Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem? Aqui é o gesto do canal GENES7, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, beleza galera? Bom galera, quero agradecer aqui aos nossos inscritos, 4.401 inscritos no canal, muito obrigado a todos vocês de coração, beleza galera? Primeiramente, quero pedir desculpa a todos vocês por deixar vocês tanto tempo sem gravar vídeos aí pra vocês, beleza? Eu tive um motivo, porque eu me casei sábado passado, né? Então eu viajei, teve alô de mel e tal, essas coisas, então eu me desliguei das redes sociais, né? Pra dar atenção pra minha esposa e curtir o nosso casamento, né? Então estou de volta, já vamos tá gravando aí vídeo novamente, beleza galera? Bom, então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí galera, na barrinha vermelha, beleza galera? E ativa o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão, tranquilo? Bom galerinha, antes de começar o vídeo, né? Eu quero mostrar aqui pra vocês um comentário de uma inscrita aí do nosso canal, né? Que ela deixou o seguinte aqui, né? Bom galera, em relação a esse vídeo aqui, né? Toda vez assim galera, que eu colocar, entre aspas, né? Virou scan, é porque o site já não está pagando mais, saiu do ar, beleza? Eu sempre vou tá alterando o título do vídeo, colocando assim ó, virou scan, né? Então vocês vão tá sabendo que o site não tá funcionando mais, beleza? Aí a inscrita do canal, né? Pediu pra explicar essa aqui ó, é a Ana Márcia Souza, né? Dois dias atrás, ela me pediu aí, né? Ela perguntou o que quer dizer virou scan, né? Eu expliquei pra ela, tudo certinho. Mostrar aqui pra vocês, beleza? Aqui. Aí eu expliquei pra ela, desculpa pela demora em te responder. Virou scan significa que o site não paga mais, né? Essa é uma expressão muito usada por todos que mexem com criptomoedas, beleza? Aí ela colocou aqui, ah tá, entendi. Aí faz um outro vídeo falando aí, né? Da Speedcoin que virou scan, né? Para alertar geral, beleza? Bom, então eu vou fazer mais um vídeo aqui, né? Só pra alertar geral que a Speedcoin virou scan, beleza? Esse vai ser um dos assuntos de hoje, vai ser atualizações, né? E de alguns sites aí que eu já apresentei no canal, tranquilo? Então vamos lá? Bom, então estamos aqui com a Speedcoin, né? Mais uma vez aqui, Speedcoin já era, galera. Não paga mais, ela não me pagou mais, tranquilo? Speedcoin, eu já tirei meu link do vídeo, de todos os vídeos, né? Que eu fiz da Speedcoin, eu tirei meu link, beleza? Tá aqui, ó. Ela tá em procedimento, ainda não tá pago. Não vai me pagar mais, beleza? A Speedcoin já era. Então como eu venho mostrando aqui, ó. Nesse próprio vídeo aqui da Speedcoin. Já deixo o alerta aqui, né? Quando eu não faço vídeo explicando que ela virou scan. Eu já deixo aqui um alerta, ó. Virou scan, beleza? Não paga mais, beleza? Ou venho aqui, ó, no link do, onde ficava o link do, onde ficava aqui o link do site, né? Eu coloco aqui, ó. Infelizmente, não, é, não, esse site não está pagando, não está pagando, né? Virou scan, beleza? Então eu coloco aqui, identificando certinho, beleza? Pra vocês, tiro meu link pra que vocês não venham se cadastrar e investir, né? No site. Então, eu identifico aqui no título, beleza? Aqui, ó, virou scan, beleza? E também identifica aqui onde era o link, tranquilo? Então tá aí, viu, Ana? Mais um vídeo aí falando, né? Do site que virou scan, um alerta. Fique atento, beleza? Não está pagando mais. Speedcoin, tranquilo? Então esse aqui é o primeiro site que tá em alerta, né? E vamos lá para o outro site que eu quero falar, né? De um possível alerta aí, tranquilo? Bom, galera, então o outro site que eu quero mostrar pra vocês é a Fortune, beleza, galera? A Fortune Investimentos, né? Tá aqui, eles estão com, saiu fora do ar aí alguns dias, né? Eles estão dizendo que estão em manutenção, né? Pra atualizar o site, né? Aqui estamos passando por uma breve atualização, né? Em breve voltaremos com novidades, né? Para dúvidas ou suporte, né? Tá aqui. Bom, eu não sei, né? Se realmente vai voltar, né? Quando isso acontece, geralmente não volta, né? Mas estou na esperança aí de que o site volte. E pra aqueles que investiram aí no finalzinho, né? Poderem conseguir recuperar o seu investimento, né? Porém, quem entrou no início, né? Com certeza já recuperou o seu investimento e lucrou bastante, beleza? Bom, galera, então vamos ver se vai realmente voltar, né? Esperando aí, né? Eu estou torcendo pra que volte, mas se não voltar, infelizmente, é o risco que se corre, né? Toda vez eu falo, todo site de investimento é de risco, galera. Não tem jeito. Por mais que seja seguro, com CNPJ e tudo, é de risco. Uma hora ele vai sair do ar e você vai poder perder seu dinheiro, beleza? Bom, galera, então eu quero falar de mais um site, né? Que está aí online também, beleza? E vamos ver a atualização dele também, tranquilo? O site que eu quero falar aqui é a T4 Hold, beleza, galera? Eu fiz um último vídeo falando aí da T4 Hold, fiz a solicitação de saque, né? E eu falei que ia trazer a prova de pagamento em um outro vídeo, né? Então, eu estou trazendo aqui, galera. Ela, felizmente, né? Felizmente, ela nos pagou. Ela me pagou, beleza, galera? Está aqui, ó, 113.78 dólares, né? Foi pago aqui, é pagamento realizado com sucesso, beleza? Aqui está o meu endereço de carteira Bitcoin, beleza? Ela me pagou na minha carteira Bitcoin. Vou mostrar aqui para vocês, na... Aqui na blockchain, beleza? Está aqui, galera, a carteira que foi enviado para mim, beleza? Essa aqui foi a carteira. Aqui está o meu endereço de carteira. Aqui está o valor em Bitcoin, tranquilo? Está aqui, ó, 0.017, né, Satoshis. Está em cerca aí de 114, né, dólares e 91, né? O Bitcoin ainda é valorizado e aumentou aqui para 114 dólares, beleza? Aqui no site, eles estão dizendo que me pagaram 113, né? 113 dólares aqui, né? 113.78, mas como foi pago aqui no dia 19, deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi pago aqui, ó, cadê aqui minha carteira, dia 20. Foi pago aqui no dia 20, né? Eu solicitei no dia 19 e no dia 20, que foi pago aí 114 lá na minha carteira, né? Que dá equivalente a 0.017, Satoshis, tranquilo? Vou mostrar aqui na minha carteira de Bitcoin para vocês. Está aqui na minha carteira de Bitcoin, beleza? O mesmo valor, né? 0.017, Satoshis, foi pago aqui. Esse aqui é o meu endereço de carteira, tranquilo? Mostrando aqui que foi realizado com sucesso o pagamento, beleza? Então, a T4 Hold, galera, ainda está pagando, tranquilo? Está aí a prova de pagamento, né? Bom, está aqui, ó, eles me pagaram aqui na minha carteira no dia 19, né? Do 10 às 9h58, né? Depósito, beleza? Foi depositado aqui esse valor aqui em Satoshis, né? 0.017. E eu já realizei a retirada aqui para a minha conta bancária, né? Vendi aqui, deu o valor de R$404, beleza? E já lancei lá para a minha conta bancária, aqui mesmo do site, na minha carteira de Bitcoin. Está aqui, ó, retirada para a conta bancária. Saquei lá porque eu estava precisando desse dinheiro. E eles me pagaram, beleza? Muito bom aí, beleza, galera? Bom, então está aí a atualização aqui da T4 Hold, beleza, galera? Para que vocês fiquem atentos aí. T4 Hold ainda está pagando. Para quem está no sistema ainda, fique atento aí. Mas ela ainda está pagando, tranquilo? Me pagou e estou mostrando a prova de pagamento. E a Forte, né, Forte Investimentos, vamos estar aí esperando para ver se ela vai sair, se ela vai voltar, né? Vamos ver se ela vai pagar a gente novamente, né? Eu estou torcendo para que ela volte e a gente possa recuperar o nosso investimento, tranquilo? Bom, e aqui a Speedcoin, né, mais uma vez, deixando o alerta, né? Porque o site não está pagando, mas ele ainda está no ar, beleza, galera? Isso é muito importante você saber que o site ainda está no ar, mas não está pagando. Isso aqui é um mal muito grande dessas hypes, beleza? Eles param de pagar, mas mantém o site no ar para que você, que não sabe, né, continue investindo e eles coletando o seu dinheiro, beleza? Bom, então fique atento. Não está pagando mais. E nos meus vídeos que falam sobre a Speedcoin, não tem mais os meus links, né, de indicação. Eu tirei todos e ainda deixei um alerta onde fica o link, né, e no título do vídeo, beleza, galera? Da mesma forma que está aqui, ó. Título do vídeo, alterei, coloquei aqui, ó, virou o scan, né? E aonde fica o meu link de indicação, está aqui, ó, link de cadastro Speedcoin, né? Infelizmente, esse site parou de pagar, virou o scan, beleza? Fique atento nisso. Todos os meus links, todos os meus vídeos que o site parou de pagar, eu faço assim, tranquilo? Então, tá aí, galera. Essa foi a dica tutorial de hoje, né, o alerta aí, né, para os sites, alerta e atualização de alguns sites, né? Lembrando que a T4 Hold ainda está pagando, está online e ainda continua pagando, beleza? E quero agradecer aos inscritos, já temos aqui 4.401, né? E é isso aí, galera. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like, que é muito importante, beleza? E fui!